Terminando então essa série de vídeos no canal sobre o ciúme espatológico, eu vou falar hoje sobre o prognóstico e tratamento desse transtorno. Se você ainda não conferiu os outros dois vídeos, você pode acessar a playlist que eu montei com essa série nos cards aqui em cima e ou na descrição. No primeiro vídeo eu falei sobre o que é o ciúme espatológico, sobre as suas possíveis causas e algumas consequências. No segundo vídeo eu falei um pouco mais sobre as causas e as consequências e agora vamos finalizar essa série. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal, clique no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar e se gostas do nosso conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos para nos ajudar. Conheça também nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast, psicólogo Diego Falco, entre em nossa lista do WhatsApp e canal do Telegram. Você encontra um link para tudo isso na descrição. Para se dar o diagnóstico, por assim dizer, do ciúme espatológico, uma avaliação do comportamento do indivíduo precisa ser feita. Um histórico cuidadoso deve ser empregado e, se possível, os dois parceiros devem ser entrevistados separadamente e em conjunto também. A questão do ciúmes deve ser abordada com um certo tato, porque o indivíduo enciumado pode acreditar que a suposta infidelidade do parceiro está criando as dificuldades e não o seu próprio ciúmes. E ainda, o terapeuta pode ser visto como uma pessoa que está às vezes envolvida nisso tudo. É importante investigar o histórico psiquiátrico e o estado mental atual do indivíduo. Investigamos também o funcionamento dos ciúmes, como os pensamentos envolvidos, os comportamentos e os impulsos envolvidos. O risco para o sujeito, para o parceiro e terceiros também deve ser avaliado. Evidências de doenças mentais associadas, que já comentei nos vídeos anteriores, e o uso indevido de substâncias devem ser cuidadosamente obtidas. É recomendado que mais de uma entrevista seja realizada para avaliar o relacionamento conjugal e que um histórico de violência social e doméstica seja coletado de ambos os parceiros, que devem ser vistos separadamente e também em conjunto, como eu já falei. Deve ser investigada, então, a presença de transtornos afetivos e psicóticos. Se há ou houve violência ou ameaça de violência, a qualidade do relacionamento, a constituição da família, se há o uso indevido de substâncias, a história do parceiro separado do outro, como funcionam os ciúmes do indivíduo e se há alguma psicopatologia associada. Também investigamos se há um histórico de violência doméstica, de violência interpessoal, de uso de substâncias e a presença ou não de ideações suicidas. Nisso tudo, o risco deve ser avaliado. A questão da ideação suicida deve ser levantada com os dois parceiros. Indagações sobre confrontos, argumentos, ameaças e violências reais feitas pelo indivíduo enciumado devem ser feitas para que o risco de violência interpessoal, especialmente violência contra o parceiro e qualquer terceiro identificado como rival, possa ser avaliado. O risco para as crianças na casa deve ser considerado também e protegê-las é uma preocupação primordial. Depois de ter feito a avaliação do risco, é aconselhável compartilhar com os dois parceiros. O consentimento dos dois deve ser primeiro buscado, a menos claro que o risco seja algo sério e imediato. Nesse caso, a confidencialidade pode e deve ser quebrada. Todas as medidas necessárias devem ser tomadas para proteger uma vítima em potencial. Isso pode variar de dar orientações a notificar a polícia. Se houver um histórico de violência, deve ficar claro que o abuso físico é inaceitável e ilegal. As vítimas podem ser aconselhadas a procurar um aconselhamento jurídico. Comenta aí embaixo se você conhece alguém com essas características e se há mais alguma informação que pode ajudar pessoas que passam por isso. Se você possui alguma dica também, não deixe de compartilhar. Quando falamos do tratamento de uma pessoa com ciúmes patológico, há diversas intervenções que precisamos ter em mente. Uma das coisas mais importantes é o manejo dos transtornos mentais associados, que podem estar aí associados. Se não tratarmos as possíveis obsessões, os delírios, a depressão ou o abuso de substâncias que podem estar presentes e piorarem o quadro, não teremos sucesso no tratamento. Deve ser feito, então, depois da avaliação, um trabalho em paralelo para se tratar o possível transtorno presente. Outra coisa que eu já falei bastante aqui é sobre o risco. Depois de identificado o risco, nós temos que manejar esse risco. Como proteger o indivíduo enciumado e o parceiro? Quais medidas todos precisam tomar? Como proteger os filhos, caso haja filhos? Diminuir os riscos de autolesão, suicídio, agressão e homicídio, acho que eu nem preciso falar que é de extrema importância. Dependendo se o indivíduo enciumado possui transtornos mais sérios com sintomas psicóticos ou muitos pensamentos obsessivos, fazer o uso de medicamentos antipsicóticos acompanhado, claro, de um psiquiatra pode ser uma intervenção que ajude. Em outros casos, o uso de antidepressivos podem ajudar também. Assim como o tratamento de um possível transtorno mental que piora os ciúmes, tratar o uso e a busca de substâncias é muito importante. Nós precisamos quebrar o ciclo do indivíduo de querer fugir da sua realidade, se envolver com drogas ou álcool, ter comportamentos exagerados ou agressivos, se arrepender e querer fugir da sua realidade novamente. Com a terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos então com as crenças disfuncionais do indivíduo sobre como um relacionamento funciona, sobre os papéis do homem e da mulher, sobre os seus direitos e os direitos do parceiro, e todas as outras crenças que possam levar a pensamentos disfuncionais de ciúmes e, como consequência, comportamentos exagerados e, muitas vezes, agressivos. Ajudamos o indivíduo a responder melhor os seus pensamentos, acreditar que pensamentos são ideias e não fatos, acreditar, entender, na verdade, e evitar seu comportamento disfuncional. Treinamos um novo comportamento e reforçamos o comportamento mais funcional através dos feedbacks e vantagens do novo comportamento. O trabalho da autoestima dos dois parceiros também pode ser um caminho interessante. A terapia pode ser individualizada com o indivíduo enciumado ou a terapia de casal pode ser indicada. Fazer a terapia individual com o parceiro pode até ajudar, mas, como sempre nós falamos em terapia, não há a possibilidade de você, por exemplo, vir à terapia para mudar uma outra pessoa. Você pode aprender, às vezes, a se defender, aprender a se fortalecer para sair dessa relação e a se preparar e muito mais. Mas nós não vamos conseguir mudar o comportamento do indivíduo enciumado. Em casos mais extremos, a internação pode ser necessária ou o afastamento dos parceiros. Se o ciumento patológico não se beneficiar com o tratamento, a separação geográfica dos parceiros pode ser o caminho. A internação hospitalar pode causar uma interrupção temporária dos ciúmes patológicos, por meio da separação natural que já acontece, mas todas as outras coisas ainda se mantêm. Por isso, é provável que o ciúmes retorne quando o enciumado sair da internação. E após a separação também, o parceiro com o ciúmes patológico pode continuar a invadir e até perseguir a vítima, mantendo um senso de direito ao parceiro, buscando uma reconciliação e esperando uma fidelidade contínua. Entre as pessoas stalkers, perseguidoras, aquelas que tiveram um relacionamento anterior com a vítima podem ter maior probabilidade de agir violentamente contra elas. Isso torna as coisas um pouco mais delicadas, precisando da intervenção da polícia e da justiça. Geralmente, o prognóstico do ciúmes patológico depende da existência de transtornos mentais comórbidos e da resposta à terapia. Considera-se que um terço dos pacientes melhoram significativamente, mas aqueles com transtornos psicóticos têm um prognóstico pior. A possibilidade de que o ciúme patológico se repita é significativa e um monitoramento cuidadoso é necessário por tempo indeterminado. Há inúmeros relatos de homicídios devido ao ciúme patológico após a alta da prisão ou a liberação de um hospital especial após anos de aparentemente estar tudo bem. O ciúme patológico tem o potencial de causar enorme sofrimento a ambos os parceiros de um relacionamento e a sua família. Traz consigo um risco de violência grave e suicídio. Claramente, a identificação e o tratamento precoce são os mais importantes meios para evitar danos sérios e a vigilância deve ser mantida. O gerenciamento do risco inclui a admissão hospitalar de indivíduos com ciúme patológico quando necessário, além de tomar medidas para proteger as possíveis vítimas. Há uma variedade de tratamentos com medicamentos e abordagens psicológicas para combater o transtorno e o prognóstico pode ser positivo. Dado o potencial de consequências trágicas, o ciúme patológico é um sintoma a ser tratado vigorosamente. Fico por aqui com esse último vídeo sobre o ciúme patológico. Se ainda não viu os vídeos anteriores, confira nos cards e na descrição a playlist com todos os vídeos. Qualquer coisa é só mandar nos comentários. Se você é estudante ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar o nosso ebook gratuito Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. Faça parte também da nossa comunidade no Instagram Terapia Cognitivo Online e acesse também o site terapiacognitivo-online.com e descubra ainda mais conteúdo sobre a TCC. Se quiser conhecer algumas técnicas da TCC para lidar com o estresse e burnout, baixe o nosso ebook gratuito também. O link também está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. E também comente se ainda não for inscrito no canal. Se inscreva-se se você não gostou do vídeo, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.